Informativo Notícias. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Veja na edição de hoje. Ação do Vida Urgente orienta pedestres na semana do trânsito. O dia da eleição está próximo e quem não tiver os documentos apropriados não poderá votar. Caderno Meio Ambiente na escola promove o seminário. Confira o comentário do jornalista Márcio Souza. E se muito mais agora no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Boa noite. Na semana nacional do trânsito, alunos se mostraram empenhados em aumentar a consciência e fizeram uma surpresa aos pedestres no centro de lajado. Em cima da faixa de segurança, mostraram a importância da travessia correta. A ação foi comandada pelo grupo Vida Urgente. Trajados a rigor com ternos e vestidos longos, o figurino fez parte de uma ação para ajudar a salvar vidas no trânsito. Com cartazes ilustrando a manifestação, jovens adotaram pedestres e os convidaram para atravessar a faixa de segurança. Esse tipo de estratégia teve como objetivo educar para o respeito à faixa, mas também mostrar que é preciso resgatar o poder da gentileza. O foco desta ação é fazer com que pedestres e condutores de veículos percebam a importância de se cruzar numa faixa de segurança. Também pretendemos resgatar um pouco com esta ação a questão da gentileza, da educação, do respeito, que muitas vezes as pessoas acabam perdendo em função da pressa que o cotidiano lhes impõe. Por isso tem alunos vestidos com classe a rigor. Exatamente, eles estão convidando os pedestres a cruzarem com eles oferecendo o braço, como antigamente nós tínhamos a questão do cavalierismo. Quem passou pela experiência aprovou a gentileza inusitária. Mariane foi surpreendida com o convite dos alunos. Essa travessia foi até pelas pessoas, pela segurança no trânsito, por causa dos acidentes. A ação foi realizada pelo Núcleo Vida Urgente e contou com a ajuda dos alunos de teatro do Colégio Alberto Torres. Marcos Perim ajudou na travessia de muitos pedestres. São repressias receptivas, mas, por exemplo, algumas têm vergonha, né? Então a gente vai com quem aceita. O Núcleo Lajadense do Vida Urgente existe há um ano em Lajado e conta com a colaboração de 150 voluntários. O projeto do Caderno Meio Ambiente na Escola, que circula encartado mensalmente no Jornal Informativo, realizou mais uma edição do seminário A Informação Ambiental na Educação. Cerca de 100 pessoas participaram das atividades do seminário A Informação Ambiental na Educação, realizado no auditório do Prédio 3 da Univates. O evento reuniu estudantes e professores de escolas públicas e privadas e representantes de prefeituras e entidades públicas da região para debater a importância da informação ambiental no ensino das escolas. O Caderno Meio Ambiente não se chamava Meio Ambiente na Escola no início. Ele era o suplemento Meio Ambiente, que nasceu em 1999, numa iniciativa da Rede Vale de Comunicação, encartando no Jornal Informativo e nos demais jornais do grupo. Paralelo ao Caderno, que era o Impresso em Papel, a empresa sempre pensou ações para dar continuidade e para dar sustentação a esta questão ambiental importante, como uma ação social. Dentro disso, foram feitas uma série de atividades, como o mutirão de limpeza no Rio Taquari. E este ano, contamos com as Olimpíadas Ambientais. Estas ações, elas motivam os alunos a envolver a sua comunidade. As Olimpíadas vão trazer números que vão surpreender no que diz respeito ao quesito meio ambiente. 54 instituições de ensino da região já utilizam o caderno Meio Ambiente na Escola como material educativo. Em sala de aula, ele vira tema de debates, redações e outras atividades. Para a professora de inglês Babila Sartori, o suplemento engrossa a bibliografia sobre educação ambiental no Vale do Taquari. Com o auxílio do caderno, os alunos de Babila estudam diferentes temas em sala de aula, como o uso de agrotóxicos em frutas. O uso de agrotóxicos nos vegetais é um assunto que desperta o interesse dos alunos? Sim, os alunos se interessam porque a maioria das frutas tem esse agrotóxico. Tanto é que foi feita uma pesquisa por um professor para ver quantas frutas e o índice de agrotóxico que é usado nelas. Praticamente a maioria das pessoas e os alunos também gostam da salada de frutas. E a maioria das frutas tem esse agrotóxico. O seminário contou com palestras de biólogos e depoimentos de empresas que desenvolvem atividades ambientais, além da apresentação do plano diretor da arborização urbana de Lajado pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Agora o esporte no toque de letra. Olá pessoal. É, a chuva não deu tréguas. E mal havíamos acabado de nos encontrarmos aqui neste espaço ontem, quando a Federação Gaúcha de Futebol finalmente se pronunciou, adiando o jogo de hoje com o Lajadense com o Caxias, que fica para quarta-feira, dia 6 de outubro. Excelente o nível técnico da categoria adulta do troféu Lajado de vôlei, disputado ao longo do feriadão. Pena que o público não valoriza esse tipo de evento, o que é uma reclamação constante, pelo menos que fazem a mim, os organizadores dos mais variados tipos de competições que não envolvam uma bola de futebol. Falando em vôlei, amanhã jogaço na Univarts, entre as duas maiores equipes da Superliga masculina. Aí sim, acredito que o público seja melhor. Voltamos ao assunto amanhã. Não há como deixarmos de comentar o duelo Neymar-Dorival. Incrível! Conseguiram mais uma vez deixar a indisciplina vencer aos bons resultados. Dorival, campeão paulista da Copa do Brasil, vaga na Libertadores e ainda na luta pelo título do Brasileirão. Deixa o cargo, pois o Santos prefere dar razão a um jogador que reconhece que errou e mais de uma vez. Sim, pois é isso mesmo. Sou um que particularmente não tem nada contra o Peixe, nada contra o garoto prodígio, mas não há como não torcer agora. Daqui para frente, para que mesmo longe da Vila Belmiro, Dorival prove que estava certo, ao menos naquilo que se refira aos próximos resultados do Santos dentro dos gramados. Falando nisso, dois jogaços da dupla Grenal hoje, no nosso horário de boate. Grêmio, mais time que Flamengo. Mas falamos do Flamengo, que sempre joga com 12, 13. Inter, mais time com o Atlético Paranaense, de excelente aproveitamento como visitante, e um dos poucos que não se intimida em jogar na Arena da Baixada. Mas para isso, é preciso que faça aquilo que sabe fazer tão bem, e às vezes parece esquecer. Jogar bola. Até a próxima. O Sesc Lajado apresenta no próximo dia 29 o espetáculo teatral As Rainhas do Rádio, com o grupo Caras e Coroas, e direção de Pablo Capalonga. A apresentação será às 8 da noite, no Teatro do Sesc, na Rua Silva Jardim 135. O espetáculo mergulha na época de ouro do rádio, e apresenta uma emissora formada apenas por mulheres, todas elas muito à frente do seu tempo. Os ingressos custam R$ 3,00 para comerciários, estudantes e idosos, e R$ 5,00 para o público em geral. Veja a seguir, o dia da eleição está próximo, e quem não tiver os documentos apropriados não poderá votar. O mercado respeita quem faz SENAC, e sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC, SENAC Lajado, fone 3748-4644, ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. SENAC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Tê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Pensou em trajes, pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Compete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue a aquatelha 3714-3121 ou 9918-1128. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue enlageado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovare.